Então, acho que já tocando no assunto, acho que seria interessante começar o diálogo assim, falando pique daquela fase pré-BDA sete anos que você tava, que eu até troquei umas ideias com você, tipo assim, ah, mano, que foda. É, eu lembro, mano, eu lembro dessa conversa nossa esses dias, mano, tá ligado? Que o Mikezinho chegou em mim numa edição da Aldeia que eu rimei bem, né, mano, desempenho ilegal, assim, não ganhei, mas fiz um desempenho bom. Aí o Mikezinho chegou e falou, mano, nossa, mano, você tá rimando, tipo, muito, tá conseguindo rimar com os moleques da geração atual, assim, bater de frente, fazer umas batalhas boa, mano, você é um dos caras, assim, que eu vejo da nossa geração que tem um grande potencial de se inserir, tipo, de vez, assim, né, no jeito que a cena tá hoje em dia, porque tá muito a milhão, muitos MCs tão conseguindo ganhar uma notoriedade boa, e aí ele me deu esse papo e eu lembro que eu até falei pra ele, falei, tipo, mano, tipo assim, eu sinto também que eu consigo, né, que é algo que eu posso realizar, mas tá foda, eu lembro que eu falei com ele mais num tom, tipo assim, de desânimo, tipo, de caralho, mano, do que tipo assim, de não, eu vou, tá ligado? Porque quando a gente tá passando pela fase assim, tipo, pelo processo, a gente acaba não tendo a mesma perspectiva, né, então a gente fica, tipo, mano, nossa, será que eu vou ficar só vindo, tipo, batendo na trave, passando raiva, passando sufoco, que nunca vai acontecer, né, tipo, de ir pra frente, ainda mais que nessa mesma mão aí, eu tava começando a me adaptar melhor e aí eu quebrei o braço, então, tipo, parei de colar de novo, tá ligado? E aí, mano, tipo, assim que eu tive alta, que eu comecei a poder colar, eu tava colando, tipo, fudido, com o braço já engessado, depois, tipo, viajei com esse com dois pinos no meu braço, tá ligado, mano, tipo assim, tendo que fazer curativo todo dia, pá, pra não infeccionar e cuidar assim direitinho, mas tava indo aos trancos e barrancos e várias coisas acontecendo, né, algumas coisas boas, algumas coisas que deixavam, tipo, desanimado, mas eu sabia também que tava num momento importante, tipo, de vir o evento da BD há sete anos, né, então eu só continuei, né, mano, piquei, independente do que for. Se sentiu motivado, né? É, eu tava continuando a trabalhar, porque eu, tipo, assim, sabia que uma hora ou outra eu ia pegar um ritmo legal, eu ia conseguir quebrar essa barreira, tá ligado? Mas esse bagulho de quebrar o braço deu um desânimo da porra, né? Muito, mano, nossa, foi assim, uma fase... Você tava treinando, tava forte pra caralho. É, agora eu já tenho que voltar, vou passar um sufoco, mas, tipo, assim, foi bem ruim mesmo, mano, assim, pro meu psicológico, pro meu físico, tá ligado? Pro meu trabalho também, né, porque querendo ou não... Você desce o restart em tudo, mano, só ficar parado, né, mano? Só que o impressionante é isso, tipo, assim, depois que eu quebrei o braço e depois que eu me recuperei, agora a fase que eu tô vivendo, é bem melhor do que a fase de antes de eu ter quebrado, tá ligado? Assim, parece que eu, tipo, fui pro fundo do poço, assim, tipo, fui pra uma situação muito ruim e de lá eu me reergui mais forte do que antes, tá ligado, mano? Porque hoje em dia é assim que eu me sinto. Meu desempenho na Batalha da Aldeia, tipo, de sete anos, me deu uma injeção de motivação muito forte também, tá ligado? Porque acho que foi o que coroou o esforço inteiro, assim, tipo, que eu tava numa fase, pum, assim, e aquele desempenho foi algo, tipo, de brilhar os olhos, de eu falar, é isso, mano, é esse apolo que eu quero resgatar, tá ligado? E acho que desde então eu consegui manter legal, mano. Tô num ritmo bom, tô, assim, bem comigo mesmo, com o meu desempenho, com as coisas que eu tô fazendo, então isso, tipo, me deixa bem satisfeito, tá ligado?